Música Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan e neste vídeo eu vou ensinar vocês a como construir um portal no Minim World. Pra quem não sabe, tem portal sim no Minim World e ele nos teleporta até outra dimensão, que parece ser o submundo, mas eu vou chamar de Nether, como é conhecido no Minecraft, já que eu não achei nenhum nome oficial para essa dimensão no Minim World. Mas então antes do vídeo começar, gostaria de pedir para vocês já deixarem um likezão aí pra ajudar na divulgação desse vídeo e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas atualizações. Sem mais delongas, vou explicar como fazer o portal e se é fácil fazê-lo. Pessoal, a minha recomendação é que se você for iniciante, não busque fazer o portal agora. Primeiro evolua mais e conheça mais o jogo, pois fazer um portal no Minim World é trabalhoso, bem mais do que no Minecraft, pra ser sincero. Porque nós vamos ter que juntar bastante itens diferentes pra conseguir. Não estou dizendo que seja difícil, mas é que vai ser trabalhoso, então você vai ter que ser bastante paciente, ok? Os itens para fazer o portal são os seguintes, cubo do portal e cubo de teleporte. Então pra gente fazer o cubo de teleporte, você vai precisar de 4 fragmentos. No entanto, você vai precisar de 6 cubos. Logo, você vai precisar de 24 fragmentos para fazer o cubo, pois 4 vezes 6 dá 24. Assim, para você conseguir o fragmento, você vai precisar matar o Phantom, que é aquele mob que fica se teleportando e tem um olho gigante, cara. Ele é um pouco assustador, ele parece com o Enderman do Minecraft, que fica se teleportando quando você olha pra ele. Ele às vezes aparece de dia, mas é mais comum você encontrar ele à noite. Mas cuidado, pois ele é um mob muito forte em questão de dano e vida. O outro detalhe é que não é sempre que ele dropa o fragmento, ok? Então eu diria que a chance dele dropar é de mais ou menos 50%, pelo menos é assim comigo. Então, para conseguir os 24 fragmentos, você teria que matar mais ou menos 48 bruxas, podendo ser mais ou menos dependendo da sua sorte. Com isso, você já deve ter conseguido os 24 cubos de teleporte. O próximo passo é fazer o cubo do portal. Para realizar essa tarefa, você precisa dos seguintes itens. Gema Cian, Lava, Rocha e Spar Preto. Galera, esse Spar Preto é o bloco equivalente ao Bicinha do Minecraft, ok? Mas continuando, você vai precisar de 10 cubos de portal. São mais do que cubo de teleporte, ok? Mas não se assuste. Apesar dele pedir mais itens, ele só pede um de cada para fazer o bloco, diferente do outro que pede 4 fragmentos. Agora eu vou explicar como conseguir os itens, ok? Para conseguir a Lava, não tem segredo em quantos locais que tem a Lava. Pode ser nas profundezas e pega com o balde, ok? Então, tenha lá seu balde com Lava. Outro item é a Rote, que você consegue, cara, mais fácil que tem. Se você basta minerar, você pega a picareta mais simples que tem. Então, você minera, tem pote em todo canto do jogo. O outro item é o Spar Preto. Esse você também precisa minerar. Lembrando que é a Albecinha do Mini World, ok? Equivalente. Então, procure um local que tenha Lava e Água, que com certeza terá esse bloco. E por último, nós vamos precisar da Gema Sinan. Galera, para conseguir esse último item, nós precisamos do Olho do Centro da Terra. Que você também consegue com o Mob Fenton, que citei agora há pouco. Quando você conseguir o Olho, você precisará ativá-lo e segui-lo, pois ele nos guiará até alguma dungeon mais próxima, ok? Que tenha perto, que seja perto da área que você estiver. Então, é bom você levar bastante para não ter risco de isso acontecer. Leva uns 5, 4, em busca de um dungeon, ok? Quando você encontrar a dungeon, procure pela sala, que tem um baú e um mob spawner. Mas o que importa mesmo é o baú, pois é nele que terá a Gema Sinan. Ah, pessoal. Não é sempre que o Fenton dropa o Olho do Centro da Terra. A mesma esquema do Fragmentum. O lado bom é que matando um só mob, você pode conseguir o Heroditer, né? Pelo menos tem esse lado aí que facilita para a gente. Então, junte 10 gemas, 10 lavas, 10 rochas e 10 par preto para fazer os 10 cubos do portal. Uma vez feito, você precisa fazer a mesma construção que estou fazendo. Colocar na mesma sequência, ok? Após ter feito isso, o portal está disponível. Pronto, automaticamente ele se transforma. E bom, com isso você já pode viajar de uma dimensão para outra. Lembrando que no Nether as coisas são um pouco diferentes, são mais perigosas. Então, bastante cuidado lá. Até porque lá tem mais lava no caminho, tem esqueleto, que é um mob hostil. Tem um golem de lava, que é meio perigoso. E sem contar que lá é a terra do dragão, né, cara? Lá fica o borde do jogo, que é um dragão enorme. Então, cara, bastante cuidado. Não recomendo para iniciantes, mas caso você queira se alimentar futuramente, você pode estar fazendo isso, ok? Enfim, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, que eu vou tentar responder. Se tiver alguma sugestão, comente também, ok? Mas então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Falou!